Salve família, esse aqui é mais um vídeo da House, e aí, já deixa o que, Biridinho, um like. Com certeza, comenta muito, se inscreve aqui. Vocês querem que a Biridinho faça um canal no canal dela? Um canal no canal dela? Comenta bastante, vocês querem, ó, tô convencendo a Biridinho a fazer um canal pra ela. E ela vai, acho que vai fazer um canal hoje, e já vai começar com os conteúdos, viu? E é o seguinte, a bicha me trollou, e eu fiquei em pé da vida, logo, logo, vocês vão ver o meu canal também. Fica ligadinho, que é sobre isso. Agora, já vou entrar aqui, dá licença. Dá licença. O que vocês estão fazendo aqui sozinhos nesse quarto, peraí? Aqui é quarto de casal, quarto de homens, e ali quarto de mulher. O que que a mãe tá fazendo nesse quarto? Eu estou tendo um papo reto com ele aqui. Um papo reto com o Mineiro. Com o Mineirinho aqui. O que que tá acontecendo aqui? Ele falou assim, que só pensa em mim, acredita? E aí, loiro? É, porque ela falou que eu só fico pensando na minha ex. Mas aí, você tá pensando na ex, tá pensando na atual, que você não tem ainda. Não sei. Mas tá pronto pra conquistar. Tá pronto? O Mineiro, ele desconsegue. Eu não sei que eles arrumam o que ele desconsegue, gente. Bom, eu sei que o Mineiro come bem. Eu tô falando disso aqui, tá? Falando da forma como você tá comendo comida. Tá? Nada demais, tá bom? Só que Mineirinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mineirinho. Você dormiu ontem aonde, gata? Deixa eu só ver aqui a cara da Viridinha. Vou filmar o que é. Ó, você dormiu aqui. Ah, meu avião, tá com cheiro de ombro. Não tem nada cheirando nada, não. Tá sim. Olha aí que cheiro muito. E essas marcas de arranhão, de unha? Isso aí tá ligado, tem que escapar. Na hora que tem que escapar, vai segurando, vai arruindo parede. Deixa eu te falar uma coisa. Você dormiu ontem e a nossa amiga Viridinha, ela dormiu lá também. Eu não tô falando nada, eu não tô falando que aconteceu nada, gente. Só dormiram juntos. Eu já dormi com a Viridinha e não acontece nada, porque a gente gosta da mesma fruta, né, amiga? Inclusive, é seguro dormir comigo, tá? Ele roncou? Eu dormi hoje. Você não percebeu nada, né, amiga? Eu também não ronco. Ela também não ronca. Graças a mim, minha irmã. Dá pra dormir, tá? Porque agora o outro mineiro, mineiro ali do Paraná. Ah, não, não. O meu avô, tô bom? Então, mas parece um verô. A Viribiri ronca. A Viribiri ronca. Você não ronca, não, velho. Mas vocês tiveram um tempo de roncar? Eu tô brincando, família. Não, eu não sei. Não sei, porque assim, se vocês deram uma olhada no canal da Nissinha, que ela vai soltar esse vídeo hoje ainda, né, amiga? Dá uma olhada. Eu vou deixar o link na descrição aqui da House, tá? A Nissinha falou sobre o que possivelmente aconteceu e a Viridinha meio que quase confirmou. Não sei. Vai ter que ir polícia civil, vai ter que ir polícia Interpol. Interpol, assim. Eu queria que você estava ver o que realmente aconteceu aqui, mas não vai falar. Você sabe, porque assim... Você tá devendo? Eu sinto que você tá devendo. Acontece em rodas, fica em rodas. A resposta delas que tá devendo já condena que aconteceu alguma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. E esse pessoal, não mora aqui, hein? Eita, filho, tá regulando alguma coisa com a grávida. Ih, a ex. Engravidei minha ex. Foi a ex. Agora, vamos fazer uma brincadeira rápida. Antes de eu descer e mostrar os outros moradores da casa, eu quero saber qual mineiro dá uma cantada melhor. Porque aqui, vocês têm duas pessoas que vocês aparentemente estão gostando. Né? E eu quero saber se vocês conquistam... Se vocês sabem conquistar na conversa. Você acha, né, amiga? Gente, porque assim, a mãe, ela é gata. A bicha é gata, a bicha tem um cabelo maravilhoso. A bicha é moderna. A Billie Jean é gata, vaidosa. Amo o cabelo da Billie Jean, tá? Agora, eu quero saber se os mineiros são melhores que os paulistanos. Tem cantada na mente aí, pra dar pra Nessinha? Porque assim, tem que ter... Ele não tem... Sempre tem que ter bala na agulha. Vanessa. Vanessa. Chega mais perto. Tá muito longe. Tá ótimo, hein? Aê, vamos lá. Eita, porra, é difícil. Ela tá com orgulho, né, porra, é difícil. Por quê? Mas ainda não é do menino. Mas ainda é difícil, você acredita ou não acredita que pode acontecer? Ó, eu acreditava muito no amor, hoje eu não acredito mais. Mas você é com... Não, responde só... Não, eu não acredito mais. Então, quantas vezes que eu tenho que voltar aqui? Eita! Ó, ó. Tá preu, ó. Pergunta de surpresa. Pergunta de surpresa. Por quê, amiga? Deixa eu te falar uma coisa. Mas ela não dá para a gente, porra. Já começa que ela não falou, não. Sim. É assim, ó. O que a gente percebe é que o Gustavo é um homem de atitude. Ele não desiste. Mas, assim, se tentar muito, cansa também, né, amiga? É. Então, assim, tem o meio termo. Até quando? Ele pode continuar tentando. Até quando ele pode continuar tentando, amiga? Ele vai dançar bastante. Ele vai dançar bastante. Vai dançar bastante. Lógico, porque é uma siliconada. Mas não... Lógico, ela é siliconada, ela é vegana. Não é assim, desse jeito, entendeu? Agora já tem um problema. Olha só. Ele ouviu falar sobre a mãe. Aí ele já veio. Você viu aqui, ó. Ele quer namorar com a mãe, ele falou. Ele falou. Aí, ele já não achou que você tá viaçando. Mentira, galera, não brinca com o Mineirinho. Aí ela tá achando seis anos que aconteceu. Vire, pô! Aí, dá pra ver quem voltou a pé. Agora ele vai voltar no caixão. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Foi mais inchado ainda. Foi mais inchado ainda. Vamos lá, a cantada dele foi boa. Agora a cantada do Mineirinho. É a minha? É. Tá. Ô, Mona Lisa. Não, ela quer. O quê? Fecha os seus olhos. Ih, essa aí eu fiz no quê? Não, eu fiz. Então, faz outro. Mas de novo, fecha os olhos. Fazer um lá. Peraí, só um minutinho. Ô, meu Deus. Já perdeu um ponto, já, amiga. Já perdeu um ponto. Ô, meu Deus. Gente, essa luzinha tá me irritando. Você? Essa luz tá me irritando, família. Vou apagar. Pronto. Essa aí, eu não sei se vai. Tá bom. Não, mas tá. Essa é a pessoa que eu vim fazer pra mim? Eita. Não, eita. Essa foi. Não, não. É, porque ele foi realmente. É verdade. Porque ele foi filho com a minha. Ó, mas ela sabe muito bem que começou de ficar mandando cantada, não. Não, não, pois ela. Você vê lá no meio do meu rio. Para lá no meio do meu rio. Mas você tem que representar, galera. Não precisa ser rima, não precisa ser uma poesia. É só o que você tá me falando. Não, fala do comentário. Fala do coração. Então, vamos lá. Vem do seu coração. Sim. Você sente, sim. Peraí que eu vou lhe. Tem que sair do peito. Tem que sair do peito. Cantada de mineiro. Você tá representando Minas Gerais. É, cantada de mineiro. Fala do queijinho, caroço. E... Vamos lá. Nossa, que silêncio. Essa cantada é perfeita, Virgínia. Manda o mozer pra mim e vamos ver se... Não, 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 não. Você tá garantindo por quê? Não tava se garantindo no papo? Eita! Mas agora eu tô mandando a cantada, rapaziada. O homem não pode ser só bom de... Entendeu? Ó, isso tudo é teu ou o marimbó de te mordeu? O quê? O quê? O quê? Entendi nada. Isso é tudo é teu ou o quê? Ou o marimbó de te mordeu? Nossa, tá falando do bumbum dela. Eu percebi que você ia dar algo mesmo. Agora eu percebi... Ei, Virgínia, de zero a zero, que nota? De zero a zero, que nota? Isso aí é teu ou o marimbó de te mordeu? Zero, né, amigo? Zero vírgula zero. Lógico, viado, você não tá falando do topo. Eu mandei um chavequinho e perguntei. Olha o chave que eu falei pra ele passar pra ela. Qual que era? Eu falei pra ele, falei assim, fala pra ela. Falei assim, o Exa do Brasil pode não vir, mas nosso relacionamento vem quando? Ai, ó, ó, ó. Aqui, ó, a cantada dele é muito melhor, foi muito melhor que eu sinto. A cantada dele era? Amiga, amiga, né? Viado, fala assim, né? Vocês conhecem o Elon Musk? Ele tá construindo foguete. Mas não tá um tempo de ficar mandando pra cantada assim no mundo, rapaziada. O negócio era... Ah, não. Eu achei que ele ia mandar uma cantada agora. Não, gente, tem que ser romântico, menininho. Não tá um aí, vamos jantar, vamos jantar, a galera vai continuar. Não tá um... Não, assim foi romântico, entendeu? E é por isso que eu não vou xipar você com a Nessinha, que o Vini vai me bater. Mas a Nessinha falou que você pode continuar cantando, entendeu? E é sobre isso. Agora, Vini... Ele tá não dando cantada, né? Nas meninas. Agora, manda uma cantada de... Pro seu amiguinho ali, ó. Mudar as vozes dele. Isso. Pode mais. Ó, presta atenção, família. O Vini vai dar uma cantada no Gustavo. Tá em sua homenagem. Não precisa, pode inventar de qualquer jeito. Às vezes você deve achar algo muito pequeno pra você. Mas eu quero que você saiba que o tamanho não é documento. Pra você levar um coxo de gênero aqui pra você ver a triga. Rápido. 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 Deu até com fogo agora. Rápido. 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 O jeito que ele fala, que é engraçado. Né, vai melhor. Bahia 1, Minas 0. Você vai terminar esse vídeo agora ou eu vou lá? Eu vou lá embaixo, vou finalizar o videozinho. Pede o videozinho. Pede o videozinho. Pede o videozinho. Sai no juninho? Eu já subo. Nossa. A garota tá dando uma aditona de casa. Tá aguardando as opostas da Jessica. Cadê as opostas da Jessica? É só as suas cuequinhas? Tá em dia as suas cuequinhas? Tá bonitinha. Tá bonitinha. Cadê a esposa? Cadê a Jessica? Onde ela tá? A namorada. A namorada, né? Eu tô indo muito... A bebê. A bebê. Olha aqui a bebê. Ai, que bonitinha. Dá oi pro vídeo. Dá, amiga. Solta um punzinho pra gente. É muito dengosa. Que bonitinha. Tudo bem? Por que você tá me dizendo que eu não posso aparecer no vídeo? Nossa! Olha lá e olha pro vídeo e olha e fala... Eu já falei! Por que você dorme com o secador do lado? É que eu não posso aparecer. Por que você dorme com o secador do lado? Eu não posso aparecer mais. O que tá acontecendo, amiga? Que você não pode aparecer hoje? Por quê? É que eu não posso. Ai, tô tomando chuva. Por quê? Eu não posso aparecer mais na internet que ele. Por quê? Segura aí. Segura aí, segura aí. Se não pode aparecer na internet, não pode aparecer no lugar. Como assim, lugar? É, lugar. Sim. Sim. Por que, amiga? Porque eu já comecei com você aquele negócio lá. Ah! Vem cá. Eu tô aprendendo. Oxi, vocês estão de segredinho? Não, não pode gravar isso aí. Você não pode, cara. Família, a gente vai encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Você já sabe de alguém ficar. Viver. Viver o bambu da hora aqui. Você já comeu um negócio refogado? Não. Já comeu um negócio refogado? Aqui, ó. A mãe fez. Nossa! Como que... Como que foi? Esse aqui não foi, não. Não foi, não. Não foi. É, a mãe não ia fazer um bambu desse. Tem cara de bambu. Pelo do interior. Aqui? Não. Tinha um. Cadê o bambu? Vê o bambu. Vê como ele fez. Como você entrou essa linguiça recordada aqui. Não vai ter nada dormido na hora. Quem fez? Família, quem você acha que fez essa linguiça, a gente vai discutir depois, se quiserem saber os segredos da Jéssica, ela contou pra mim, comentou bastante, vai nos historias da House, manda mensagem. Então, por mais um vídeo, espero que você gostasse. Deixa o like, se inscreve no canal e mais um vídeo da Hauze! Tchau, 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 Hauze!